Olha gente, aqui o queijo, ele vem, mostra uma barra dele inteira aí por favor, uma barra, uma barra inteira gente, vocês vão ver, olha, vem lá da fabricação lá de dentro, ele vem nessa barra aqui que dá mais ou menos, dá quantos quilos aqui mais ou menos Francisco? Dá quantos quilos? Dois quilos e meio uma barra dessa. Dois quilos e meio, essa barra aqui, se o cara quiser comprar a barra toda pode, mas hoje, pra facilitar, o pessoal tão torando aqui mais ou menos 500 gramas, né, o corta, embala nessas embalagens também aqui com a embalagem do Laticínio Sertão de Jucurutu, vocês tão vendo aí. Fica até mais prático, mais econômico pra dona de casa, que antigamente você ia pro seu mercado, torna aí meio quilo, torna um quilo e podia até desperdiçar o produto, não é isso Francisco? Isso, isso, esse queijo é um queijo colocado na forma de dois quilos e meio, ele é dividido em cinco partes, em torno de 500 gramas e colocado na embalagem adequada de queijo de manteiga Laticínio Sertão de Jucurutu. Isso aqui, gente, vem pra esse setor aqui, que é diferente daquela outra máquina, aquela outra máquina ali, o vácuo dela é assim, e essa aqui, botou aqui, ele vai correr pra cá, é isso Francisco? Isso, essa máquina aqui, ela comporta do queijo pequeno seis a oito queijos em cada lado, certo? Então, o queijo pequeno fica em torno de seis a oito queijos, o movimento dela é direita e esquerda. Aqui, esse aqui é o rapaz aqui, como é o seu nome? Fernando. Fernando. Você passa todo dia pegando nessa máquina, pra lá e pra cá? Todo dia. Isso aí você pega aqui e empurrar? É. Empurrou aqui, gente, ó, empurrou aqui, aqui ela já vai selar, ó, vocês ouviram aí o vácuo, o queijozinho, já sai prontinho, né, Samuel? É. Samuel? Fernando. Ah, Fernando, mato o homem, mas não trocando, Samuel era o que tava lá, ó, tá aqui, o tanto funcionário que a Fábio tem, ó, tá vendo, gente, já embalou a vaca, tirou todo o vácuo do queijo, o queijo fica muito bacana, você pode comprar um produto realmente, Fernando, de qualidade, né? É, verdade, de qualidade. De qualidade, e você tá gerando emprego, já é casado? É, não, não, já não. Tá aí doido pra casar? Não, não, pode não. César tá disponível aí, o Félix lá? É. Me dá certão, né? Tá, não, dá, não, dá, não, dá, não. Quantos minutos fica aqui? 22 segundos. 22 segundos, aí ela já solta automaticamente? Já solta outro, né, bota mais seis queijos aqui. Ah, já, bota seis aqui. É. Tá vendo aí, gente, o procedimento de higiene, de qualidade, ô, Francisco, qualidade, como o Laticínio Sertão de Urgurutu, não tem essa qualidade que vocês têm essa preocupação com o seu cliente final. Não tem, nosso produto é altamente de primeira qualidade, como vocês podem ver em toda matéria, tanto o queijo de coalho, o queijo de manteiga, a mussarela, o Minas Frescal, o Oregna, e nosso creme também, e a manteiga, então o produto é altamente de primeira qualidade. Vamos mostrar agora a cama fria? Vamos, vamos, vamos. A parte final, gente, saiu de toda essa fabricação aqui, já tá pronta aqui, menino? Já pode abrir? Pegou aqui, gente, ó, a máquina já vem aqui, ó, já tá todo prontinho, vocês estão vendo aí, o vácuo já saiu. É uma tecnologia de primeira, né? Justamente, é uma tecnologia muito avançada hoje, porque hoje, antigamente fazia o quê? Um, dois queijos, ele não era embalado a vácuo, hoje é tudo a vácuo. Francisco, o seu xará Francisco, vamos ter, agora literalmente, uma gelada. Vamos, vamos, ele tá com calor, eu acho. Tá calor, vamos entrar agora no fresquinho, né? Ele gosta no fresquinho. Eu acho que ele gosta mais fresco. Pronto, vamos lá, Félix. E é torcedor do Vasco, viu? Que pena, que pena. Francisco, meu amor, um beijo, eu quero você no meu caneco, tá amado? Que pena. Vai cair, vai se fluminense. Eu posso dar meus pêssemos aí. É. Gente, vamos abrir a câmara fria aqui, onde é embalado, aliás, onde são guardados todos os produtos, aqui na câmara fria. Olha, gente, já estou entrando aqui dentro da câmara fria, aqui do Laticínio Sertão de Jogrutu, aqui na faixa de menos 5 graus, aqui onde são guardados, tanto o queijo de manteiga, o queijo de coalho, o creme, a manteiga não, a manteiga não pode guardar no frio, né? Não pode ser guardada no frio, a manteiga. Tem que ser na temperatura ambiente. Temperatura ambiente, isso, porque ela tem que se manter na temperatura para não poder coalhar. Aqui vocês guardam o creme, o creme pode, né? O creme pode, o creme nós guardamos. O creme, mussarela. Mussarela, o queijo de manteiga, o queijo de coalho, o minas frescal, o queijo com orégano. Quantas toneladas pega aqui, umas 20 toneladas de produtos? Não, aqui em torno de 80 mil quilos. 80 mil quilos, e todo dia sai 3 toneladas e meia. Isso, todo dia sai 3 toneladas e meia. E como nós estamos vendo em casa aí, muito estoque vocês têm, né? Isso, isso é a produção que nós fabricamos na semana, então... Isso aqui está em torno de 4 a 5 dias. 4 a 5 dias já. Porque amanhã nós já vamos fazer o nosso carregamento para transporte para Natal. E vocês também fazem entrega em Mossoró dos produtos ou eles vêm buscar aqui? Não, a gente faz entrega em Mossoró na sexta-feira. O supermercado não vem buscar? Isso, não vem buscar, a gente vai deixar no supermercado. Muito bom, tá vendo aí, gente? Todos esses produtos aqui, tudo já prontinho aí. Para você, meu amigo telespectador, comprar um produto de qualidade. Quando você for ao Rebouças, ao Queiroz, ao Hiper Bom Preço, à Rede 10 de Economia, aos supermercados Cidades. Em Natal, você for aí ao Nordestão, ao Hiper, ao Favorita, Rede Mais. Você vai encontrar os produtos aqui, lá de 5 de Sertão de Curutu. Lá de 5 de Sertão de Curutu, é produto da região, produto altamente hipera qualidade, produto ótimo, que vocês podem consumir com tranquilidade. Gente, olha, para vocês adquirirem o produto, você liga 429-2542. 429-2542. Isso, 3429-2542, é o telefone da nossa empresa. E lá de 5 de Sertão? Jucurutu. O melhor queijo, Meidim, Rio Grande do Norte, agora em outras fronteiras? Isso, em outras fronteiras, Paraíba, Ceará, encontra o nosso produto, Alagoas, já chega até, a gente vende para Alagoas, já. Então, meus amigos telespectadores, vocês vão ficar agora com as imagens aqui da queijaria. Lá de 5 de Sertão de Curutu, com exclusividade, Pequente Francisco, charada do Francisco Câmara, para o programa? Pequente. Supertarde. Supertarde. Supertarde para o Pequente. Valeu, gente, um abraço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria aqui, mostrar do começo, meio e fim, como é a fabricação do queijo, da manteiga, do creche frescal, também da mussarela e outros produtos. E breve, aguarde, vai ter aí, né? Também você vai encontrar aqui iogurte, aqui, bebida láctea. Bebida láctea. Agora, em 2014, se Deus quiser, a nossa empresa vai começar a fabricar a bebida láctea, certo? E vários sabores, tanto para o nosso consumo, que é através do soro, que nós temos que poder fabricar essa bebida láctea. Gente, nós vamos ficar, sair aqui, o nosso câmera vai ficar aqui, vamos fazer um desafio com ele, se ele aguentar aqui, 10 minutos, nós vamos dar ele uma semana de queijo para ele. Não é isso, Francisco? Vamos pensar nisso. Então, fica aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.